Olá, estudante da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a Grécia Antiga. Aqui nós temos um mapa que mostra justamente os territórios que foram ocupados pelos gregos no período da antiguidade, aqui mais especificamente no século V a.C. O berço da civilização grega vai ser a ilha de Creta, localizada bem aqui no meio do mar Egeu, a maior ilha desse mar. E perceba como de lá, dessa ilha, os gregos se espalharam para o continente, fundando algumas cidades muito importantes, como Atenas, como Esparta. E também vão se espalhar ao redor aqui da região do Mar Negro, chegando até o sul da Rússia. Também vão se espalhar pelo território que a gente chama de Ásia Menor, ocupando aí toda essa região litorânea e a ilha de Chipre. Também vão estabelecer colônias no norte da África, no sul da Itália, no sul da França e na Espanha. E isso vai ser importantíssimo para a gente entender a influência que os gregos têm na civilização ocidental até hoje, já que com isso aqui eles conseguiram se espalhar. se espalhando, estabelecendo essas colônias em vários territórios, eles levaram para cada um desses territórios as suas crenças, a sua cultura, os seus hábitos. Então, com isso, eles vão conseguir se tornar uma cultura muito importante para todo o mundo ocidental, inclusive sendo adotado pelo Império Romano como um exemplo de cultura. Roma, que apesar de conquistar a Grécia no período posterior, vai adorar a cultura grega e vai adotar grandes elementos presentes na cultura grega no período de seu poder. Você conhece a história da maratona? Você conhece a história das Olimpíadas? Você sabia que as Olimpíadas foram iniciadas já na Grécia Clássica? Eles já praticavam esse evento, o qual, a cada quatro anos, eles estabeleciam a paz em todas as guerras e mandavam seus melhores atletas para a cidade de Olímpia. Olha o nome, Olimpíada, Olimpia. Mandavam para essa cidade para, então, disputarem em clima de solidariedade e amizade. E também ali vai ser estabelecida a prova da maratona. Esse cara aqui, essa estátua, ela é encontrada na Grécia entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas, que tem uma distância entre as duas de 42 quilômetros. É exatamente a distância olímpica das maratonas modernas. Esse cara aqui diz a lenda que ele teria lutado uma batalha contra os persas, a batalha de Maratona, e que depois que terminou a batalha, ele precisava informar Atenas da vitória dos gregos contra os persas. Então, o que ele fez? Ele saiu correndo a pé e percorreu essa distância de 42 quilômetros até a cidade de Maratona e teria informado da vitória e, em seguida, pelo cansaço, teria caído morto. Por isso, homenageia-se sempre nas Olimpíadas, encerrando ela com a maratona. Qual a importância do domínio do mar para um povo? O mar, ele é um grande transportador de cargas, é uma grande fonte de riqueza comercial. Isso até hoje. No caso, hoje, a gente tem o transporte oceânico de cargas. Na época, o transporte era no mar Mediterrâneo por causa da localização desse povo. Nós temos aqui a ilha de Creta. Eles vão estabelecer um grande poderio naval, dominando toda essa região que se estende do sul da Itália até a Ásia Menor. Isso vai se tornar uma base muito importante para o poder dessa ilha, porque, dominando rotas comerciais, eles dominavam o fluxo de riqueza entre as regiões. Dominando o fluxo de riqueza, você estabelecia com que povos você ia ajudar e que povos você iria prejudicar. Isso aí vai estabelecer um poder muito grande para eles. E você aí? Já ouviu falar do mito do Minotauro? Você sabe qual a sua origem? Você sabe qual a relação entre o touro de Minos, Minotauro, com a ilha de Creta, com a cidade de Knossos, que era a capital de Creta? Sabe qual era a relação? Então, qual é a origem das primeiras civilizações da Europa? Civilizações que influenciaram todo o mundo ocidental. Quais as heranças culturais que eles deixaram para a cultura ocidental? Nesse vídeo, nós falamos sobre Grécia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.